Fala aí galera do YouTube, bora pra mais um vídeo aí no canal? No vídeo de hoje eu vou mostrar como é que se tira o CCBAR e o banco traseiro, por quê? Na verdade tá tudo solto aqui, tá gente? Porque eu já resolvi. Só que o que acontece? O banco, ele tá longe do paralama. Ele não tá encostado no paralama. Eu nunca tinha reparado isso antes. Ele não tá apoiado no paralama. Tem um bom espaço aqui. Aqui tem uma borracha que deveria estar apoiado no paralama e ela não tá. Por quê? Por que que tá assim? Porque o banco, ele tá preso de uma forma que ele tá levantado. E aqui atrás, ele tá preso... A chapeleta tá presa aqui na parte de cima do CCBAR. Eu já soltei tudo aqui, né? Mas a questão que tava presa aqui na parte de cima do CCBAR, o correto é esse que tá preso na parte de baixo do CCBAR. Então eu vou mostrar aqui pra vocês como é que tira o CCBAR, como é que tira o banco, pra gente mostrar como é que deveria estar preso isso aí. Pra soltar o CCBAR, você vai precisar de uma chave 14mm e uma chave Allen de 8, né? Então como é que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou pegar a chave estriada, eu vou prender aqui atrás, tem uma porca de 14mm aqui atrás, ó. Tô prendendo a porca no lugar. E eu vou pegar aqui e vou forçar até soltar. Esse parafuso pode estar muito preso, tá? Ele já tava bem preso, mas eu consegui soltar com tranquilidade. Aí aqui agora é só continuar desenroscando, né? Puxar. O parafuso... O parafuso sai com esse acabamentozinho aqui, né? E atrás a porca vai ficar livre, né? Ó, ela saiu inclusive na chave, né? A porca tá aqui. Beleza? O outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Depois de tirar os dois parafusos das duas laterais, eu vou tirar com uma chave 10mm esse parafuso aqui. Ele já tá solto, né? Então assim, tá bem tranquilo aqui. Só vou tirar ele do lugar, que eu já tinha soltado. Mas ele pode também tá bem preso e pode ser bem complicado de tirar esse parafuso do lugar. E aí, como eu falei pra vocês, ó. Aqui tava por cima. Como você já... Depois de soltar esse lado e o outro lado, né? E esse parafuso aqui também, cuidado, porque esse bar tá completamente solto. Eu vou simplesmente pegar ele aqui e vou puxar, ó. Ele sai. Beleza? Agora vocês já sabem como é que tira esse bar da moto. São três parafusos. Os dois parafusos laterais e aquele parafusinho ali do meio. Você não precisa desmontar mais do que isso pra poder ajeitar. E aqui vem o problema. Por que a pessoa fez aquilo? Porque mesmo com o banco o mais pra frente possível, aqui no encaixo, ele não vai, ele não alinha aqui. Ele só alinharia um pouco mais pra cima, né? Que foi o que a pessoa fez. Chegou ele um pouco pra cima e prendeu em cima. Agora por que não alinha, né? Porque agora se eu chegar ele todo pra frente aqui, ó. Olha que esquisito. O banco tende a ficar pra cima. E não deveria ser assim. O banco deveria tender a ficar rente ao banco. Aí o que eu fiz? Tirei isso aqui daqui. E dei uma olhada nessa peça aqui. Essa peça, ela tem uma inclinação que tá pra frente, né? Mas eu acho que isso não é o correto. Por que que eu acho que isso não é o correto? Porque se a gente olhar o banco, a inclinação ali da peça no banco é pra cima. Ela é inclinada pra cima e não pra baixo, né? E aí quando a gente empurra ela pra frente aqui, ó, a tendência dela é ficar levantada. Se eu forçar pra baixo aqui, eu vou quebrar aquela parte plástica ali de nylon. Então o que que eu me toquei? Bom, isso aqui deve estar ao contrário. Então eu vou tirar isso aqui e vou inverter. Então galera, como eu falei, aqui são dois parafusos 10 milímetros. E eu já falei que eu já soltei tudo, então tá bem tranquilo. Eu vou usar essa chave canhão aqui pra tirar, né? Aí agora eu vou inverter essa peça de lugar, né? Vou botar, como a gente tava pra trás, vou botar pra frente. E aí vocês vão ver comigo que, na minha opinião, o certo é assim. E por que que o certo é assim? Então agora eu vou prender aqui de novo. Eu não vou apertar mais do que isso, por quê? Porque isso aqui são dois parafusos de pressão, isso nunca vai soltar, né? Então eu vou prender só com essa chave canhão mesmo. E tá ótimo, não precisa ser mais do que isso. Poderia fazer um pouquinho mais de força com uma chave 10 pequena, assim, né? Mas não é necessário. Agora vocês vão ver a diferença de quando eu encaixar isso aqui. Bom, a tendência do banco é ficar rente ao banco, que é o correto. E aí, como vocês podem ver, a chapeleta tá bem alinhada com o furo, né? E não tá alta, o banco tá rente ao banco. E as almofadinhas que tem aqui embaixo estão apoiando o banco no paralama. Antes o banco tava flutuando. Então essa chapeleta aqui, como ela tava apoiada em cima do sissibar, ela dobrou. Então como é que eu fiz pra desdobrar ela? Eu peguei e botei isso aqui na morsa, né? E apertei até desdobrar e ficar um pouco mais reto, né? Você podia pegar um toco de madeira e bater com o martelo, né? Esse tipo de coisa é bom pra botar metal no lugar. Mas a morsa funcionou perfeitamente, porque isso aqui ainda tava um pouco alto. Aí agora, com isso aqui rente, como está aqui, ó. Quando eu botar o parafuso de volta no lugar... Inclusive eu comprei um parafuso de inox, né? Pra não ter mais problema de ferrugem nem nada. Vocês veem que o parafuso vai até o final. Fica rentinho, não tem problema algum. Inclusive, essa rosca aqui tava espanada. O que eu fiz? Eu fui na loja de ferragens, comprei esse conjunto de machos M8. Tá aqui M8 por... Por um 25, né? Que é a rosca. E aí passei os dois machos ali. Eu já mostrei como é que faz isso em outros vídeos. E aí consertei a rosca. Por quê? Porque esse parafuso não tava indo até o final. Aí se você pegar e forçar com a chave, vai, vai. Mas você vai estragar a rosca no paralama. Beleza? E aí agora eu vou tirar isso aqui, colocar o sisbar no lugar pra vocês vão ver que ele vai encaixar perfeitamente. Então, galera, pra remontagem aqui, né? A parte onde prende o banco já tá presa. O banco já tá todo pra frente. Isso aqui já tá bem alinhadinho aqui. Como é que eu aconselho fazer? Eu aconselho colocar o sisbar primeiro e prender o parafuso de trás. E depois, prender os dois parafusos da frente. Colocar aqui o sisbar no lugar. Ó. Aí é que apoiar aqui, que ele não cai, né? Aí agora eu vou colocar esse parafuso aqui de trás e depois os dois na frente. Então agora eu vou pegar aquele parafuso com arruela, né? Que não tinha essa arruela em cima, mas é bom ter. De inox, não vai enferrujar. É... Sextavado, igual os parafusos que estão no bagageiro, né? Então vai ficar igual. Aí eu vou colocar ele aqui no lugar. Eu acho que essa é a parte mais chatinha, que é alinhar ele com a... com o furo do para-lama. Beleza, acho que já está bem alinhadinho. Já arruisquei com a mão. Aí agora eu vou colocar os dois da frente para poder apoiar aqui e montar. Uma dica, quando você soltar os dois parafusos do sisbar, ele também segura o para-lama. Então você pode ter que segurar o para-lama aqui por trás e dar uma puxada para cima para fazer alinhar os furos ali, né? No quadro. Aí aqui eu já coloquei os parafusos com a mão, né? Só para ficar mais ou menos tudo no lugar. Aí agora eu vou apertar o de trás primeiro, depois os da frente. E eu acabei de ter uma ideia para a solução desse acabamentozinho, desse parafuso aqui, né? Que ele fica meio distoante sem aquele acabamento. Seria comprar um parafuso Allen de inox nessa medida. Se tiver, porque é uma medida meio grande, né? Mas se tiver, vai ficar muito bonito o cromado com inox. Eu vou até ver se a loja que eu compro as coisas tem aqui perto, que aí eu vou ver como é que fica, né? Pode ficar um acabamento bacana e bem mais barato do que comprar aquele acabamento de plástico. Aí aqui eu vou apertar com essa chave catraca, que é a coisa mais fácil que eu tenho para mexer aqui. Você nunca deve usar uma catraca para dar aperto final. Então eu vou pegar depois aqui um outro tezinho para dar esse último aperto aqui. Eu só estou botando mais ou menos apertado. E com isso, fica perfeito ali o parafuso, está vendo, com a arruela e a chapa do banco por baixo, como tem que ser. Aí agora eu só vou dar o aperto final e mostrar como é que ficou. Então, galera, está aí o resultado final, né? Eu coloquei o parafuso de 13 milímetros ali atrás, né? A chapa do CCB está por baixo, como tem que ser. Tem uma arruelinha por cima, está bem apertada. E aqui você aperta segurando por trás com a chave 14 e aqui na frente com a chave Allen. Já apertei os dois lados. E agora o banco está aí, ó. Rentinho o banco, como tem que ser. E ele não fica mais chacoalhando que nem ficava antes, né? Porque ele está apoiado agora com as borrachas de um lado e de outro. E aqui fica bem apertadinho e não tem como sair. Agora a questão é, não tem como tirar o banco se não tirar o CCBAR. O banco não sai se você não tirar o CCBAR. É assim que é. Eu não sei se é o correto, se é como deveria ser. Mas como as coisas se montaram e se encaixaram, eu acredito que isso seja o correto. Beleza? Esse a gente vai ficando por aqui, que é como desmontar o CCBAR e o banco traseiro, né? E eu vou continuar o trabalho do carburador ali agora, que está me dando uma surra. E por enquanto se viu ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.